Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela nunca mais beijei ninguém Que beijinho doce foi ela que trouxe de longe pra mim O abraço apertado, suspiro dourado e amor de fiel Que isso, que isso, que isso Coração reclama Ele tá assim, ele tá assim Quando a gente ama Que calhuto dela senta um beijinho Coração reclama Que beijinho doce foi ela que trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado Que amor de fiel Ai, 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 o que ele tá querendo que é, gente Capaz de dar coisa, hein Capaz de dar coisa E andar assim, cantador, cantador, cantador Coração reclama Ai, que lindo Ele é ruim, mas é bom É bom, mas é ruim, sabe Aquela história, né Tem dia que dá vontade de matar Tem dia que a gente ama Tem dia que a gente odeia É tudo igual mesmo, filha É tudo igual Não muda, só muda não O endereço mesmo Essa é a mesma coisa Mas gostei, gostei, gostei Cantando música pra mim